Namastê, eu vou falar um pouco a respeito da importância do yoga indiano antigo para os tempos atuais. Para esses tempos que a gente vive atualmente, tempos de bastante turbulência em vários sentidos que a gente está vivendo. E será que o yoga antigo tem alguma mensagem para nós e tem alguma coisa que possa ser aproveitada em termos de técnicas que podem ser utilizadas no momento de agitação, de caos, de turbulência? E quando a gente fala do yoga tradicional indiano, a gente está falando principalmente sobre pessoas que se afastavam da sociedade e que iam praticar intensamente yoga em lugares como as florestas, vivendo numa cabana, isolados da maior parte das pessoas, ou vivendo em uma caverna nas montanhas. E é claro que para uma pessoa que tenha uma vida assim, ela não tem tanta agitação, tanta preocupação em volta dela. E a gente pode pensar, bom, mas aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Claro que fica mais fácil. E a questão é se essa facilidade externa é necessária e também se ela resolve. Eu vou contar uma historinha que eu quero apresentar para vocês para começar essa discussão da relação entre uma transformação interna no yoga e as condições externas. Então a historinha é assim. Tinha um yogin que, como eu acabei de falar, seguindo a tradição mais comum indiana antiga, ele se afastou da aldeia em que ele vivia, foi em busca de mestres, viveu no meio de outros yogins, aprendeu muita coisa e, por fim, ele resolveu se isolar numa caverna, numa montanha, no alto de uma montanha, muito fria, muito fria, nos Himalaias. E lá passou anos desenvolvendo práticas e, depois desse tempo, ele sentia que tinha conseguido chegar a uma transformação e tinha conseguido obter tudo o que ele queria. Então, um dia lá ele estava, assim, feliz com o que ele tinha conseguido e passou pela cabeça dele a lembrança de um irmão dele, que tinha ficado na aldeia em que eles viviam. Esse irmão era uma pessoa que simplesmente trabalhava, consertando sapatos, um sapateiro. E o yogi começou a pensar, puxa, eu aqui, com todas essas condições, todas essas práticas e eu consegui tanta coisa, eu gostaria de passar alguma coisa para esse meu irmão também, que ficou lá para trás. E acho que eu vou visitar esse meu irmão e eu preciso levar um presente para ele, um presente simbólico, para poder começar depois a instruí-lo a respeito do yoga. E aí o yogi olhou, assim, em volta, o que eu posso levar de presente? Eu estou aqui nessa caverna, no meio da montanha, só tem neve, gelo. Aí ele teve uma ideia, saiu, assim, da cabana, juntou um pouco de neve que tinha lá fora, e fez uma bola de neve, e ele disse para ele mesmo, meu irmão nem conhece neve, porque ele vive lá naquela região quente onde nós nascemos, então eu vou levar para ele uma bola de neve. E é claro que essa neve, num lugar quente, derreteria, mas pelos meus poderes que eu conquistei, com toda a minha transformação, com a minha evolução como yogi, eu sou capaz de manter essa bola de neve congelada na minha mão. E eu vou levar isso, então, para o meu irmão. Então ele pega a bola de neve e começa a caminhar, descer a montanha, são dias de caminhada em que ele não para, e sempre satisfeito com aquilo que ele estava fazendo, centrado, concentrado ali naquela bola de neve que ele tinha que manter até chegar à aldeia dele, e vai caminhando, passa por uma porção de lugares, são as pessoas se espantando com aquele yogi, caminhando e levando a bola de neve na mão. Chega na região quente, está se aproximando da aldeia, e já está um calor, e ele com aquela bola de neve que ele sustenta pelo poder dele, pela concentração, e então entra na aldeia dele, e uma porção de pessoas começam a se espantar e vão andando atrás dele, e aí ele vai até a casa do irmão. E esse irmão, como eu disse, era um sapateiro, e ele estava, então, na entrada da casa, consertando uma sandália de uma moça, e então o yogi está chegando assim, nossa, meu irmão está ali, ele vai me ver, ele vai ver essa bola de neve, e aí o irmão está concentrado ali na sandália, a moça esperando na frente dele para acabar de consertar, e aí então, esse irmão acaba de arrumar a sandália, dá para a moça, e então a moça vai experimentar a sandália, ela ergue um pouco a roupa dela para colocar a sandália, e quando o yogi vê a perna da moça, a bola de neve se derrete. Bom, é uma historinha engraçada, e tem lições aqui, tem lições que a gente precisa aprender. Quais são as lições principais? Aquilo que a pessoa, às vezes, consegue fazer num lugar isolado, sozinho, pode não ser tão profundo, e pode não ser um ganho definitivo que a pessoa obteve, e quando ela muda de condições externas, está no meio do mundo, e simplesmente vê a perna de uma moça, pode ser que todo o autocontrole que ele tinha vá embora. Então, a pessoa pode, às vezes, se iludir que conseguiu uma grande transformação, e foi uma coisa superficial, instável. E eu queria, então, também que a gente pensasse nesse aspecto. Bom, e no meio da aldeia, no meio de outras pessoas, da agitação, a pessoa consegue obter uma transformação espiritual profunda ou não? E, voltando agora para o nosso momento atual, aqui, Brasil, 2021, uma época de agitação, de turbulência, de uma porção de problemas que o país está vivendo. Bom, então, qual que é a mensagem que esse yoga antigo pode nos passar? Será que a mensagem é esqueça de tudo aquilo que está acontecendo no país, se isole, vá para o meio do mato, vá para uma montanha, e se isole, pratique yoga, e consiga a sua transformação pessoal? Talvez não. Talvez não. Lembrando esse exemplo, essa historinha que eu contei, que a pessoa pode, ao se isolar, achar que está conseguindo uma transformação profunda, e pode não estar. E, então, eu quero me referir, agora, a uma obra tradicional indiana, que fala muito sobre yoga, que é a Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita, eu espero que vocês já tenham uma noção sobre essa obra, não vou poder falar muito sobre ela, mas, ela descreve uma situação que não é de yogis que estão lá na montanha, que estão no meio da floresta, não. A situação é de um guerreiro no meio de uma batalha, a Juna, sendo aconselhado por Krishna, sobre como ele deve agir, que escolhas ele deve fazer, que decisões ele deve tomar, naquela situação de uma batalha, que vai se travar, de conflitos enormes que existem, entre ele, os irmãos dele, e os primos, que estão lutando pelo domínio da região, para decidir quem vai ser o rei, e não conseguiram resolver isso pacificamente, e agora estão numa batalha. Então, essa situação que abre a Bhagavad Gita é interessante, por quê? Porque Krishna vai dar ensinamentos à Juna, mas não são ensinamentos do tipo, esqueça dessa batalha, vá embora, e vá meditar no meio da floresta. Não é isso que Krishna diz. Krishna quer ensinar a Juna a se desenvolver espiritualmente, a obter a libertação espiritual, a se transformar, a praticar um tipo de yoga especial, que pode ser praticado pela pessoa que está nesse tumulto, nesse caos, nessa turbulência de uma batalha. Então, essa obra, ela pode passar algumas mensagens importantes para nós, para nós pensarmos sobre o que pode ser feito numa situação de caos, de turbulência, de agitação. Então, eu vou ler alguns trechinhos da Bhagavad Gita, comentar, para a gente ver o tipo de mensagem que a gente pode obter a partir dessa obra sobre esse tipo de situação, esse tipo de questão. Então, eu vou ler alguns trechos aqui do sexto capítulo da Bhagavad Gita. Primeiro, um parágrafo aqui. O yogin que controlou o seu pensamento e que pratica a união com o eu é semelhante à chama da lamparina em um lugar sem vento que não oscila. Bom, então aqui a obra está falando de um yogin que controlou o seu pensamento, controlou a sua mente. ele atinge uma estabilidade e ele está comparando essa estabilidade com o quê? Com uma chama de uma lamparina que não está oscilando, mas ela está estável. Bem, nesse ponto ele vai falar que esse yogin controlou o seu pensamento e que pratica a união com o eu. esse eu é o quê? Atman é a palavra utilizada aqui no texto. Então, dentro da tradição indiana nós temos uma porção de camadas, por assim dizer, e o nosso núcleo mais interno, o eu mais profundo é esse Atman. Esse Atman não tem nada a ver com a nossa historinha pessoal. ele não tem um nome, ele não tem paz, ele não nasceu em nenhum lugar, em nenhuma data, ele não faz aniversários, ele não tem profissão, ele não estudou. Esse Atman é alguma coisa que é imutável, eterna, que atravessa todas as nossas vidas e que é uma consciência pura. E existem práticas de Yoga para a gente atingir esse Atman, não apenas para compreender intelectualmente, mas para vivenciar, perceber pela prática essa existência do Atman e então aí você sabe quem você é de fato, qual é a sua essência. Então, aqui, nesse trecho da Bhagavad Gita, está falando de um Yogi que controlou o seu pensamento, a sua mente e que atingiu essa união com o eu, com o Atman. E é esse Yogi que está sendo comparado àquela chama da lamparina que não oscila. Mas, deixa chamar atenção para mais um ponto aqui desse trecho. É semelhante à chama da lamparina em um lugar sem vento que não oscila. Bom, se a chama está protegida do vento, aí é fácil, né, ela não oscilar. Bom, mas, e o que que acontece se uma chama não está protegida do vento? imaginem uma vela que está acesa num lugar e lá tem vento passando de um lado para o outro e a chama vai, oscila e aumenta, diminui, a vela pode até se apagar. Isso é muito mais parecido com a nossa situação, uma situação de instabilidade, de desequilíbrio. O vento que movimenta a chama da vela, a gente pode comparar com essa turbulência externa na nossa vida, no lugar em que nós moramos, no nosso país, na situação atual. Então, essa turbulência é esse vento que faz a chama se movimentar de um lado para o outro e crescer e diminuir e ela não tem harmonia, ela não tem equilíbrio, ela não tem estabilidade. Então, nós somos essa chama que oscila sem nenhum controle, submetida ao quê? Às influências externas. Bem, e será que mesmo com influências externas, agitadas, o yogin pode se tornar essa chama estável que não oscila? E pode, e pode. E aí é que tem, então, uma mensagem importante. Por quê? porque não está falando do yogin que se isolou do mundo e por isso é como uma chama que não oscila. Está falando do yogin que controlou o seu pensamento, a sua mente e que atingiu essa unificação com o eu mais interno. Então, essa unificação com a sua essência é o que vai dar essa estabilidade, esse equilíbrio e as práticas que levam a isso é que vão fazer com que a pessoa atinja essa estabilidade. Não é o ambiente, não é a fuga de todas essas situações difíceis do exterior. Lembrando que isso é um trecho da Bhagavad Gita e que é Krishna instruindo Arjuna que está para começar uma batalha. E Arjuna vai de fato participar dessa batalha. Mas Krishna está dizendo para ele, olha, apesar de tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer, você pode se tornar como esse Yogi estável, equilibrado, como a chama da lamparina que não oscila. Eu vou ler mais alguns trechos aqui desse capítulo para a gente ver o contexto desse parágrafo. Então, um pouco antes dele, a Bhagavad Gita vai dizer quando a mente disciplinada se estabeleceu apenas no eu, liberta de todos os anseios e desejos, então, se diz que ele está unificado. Então, nesse parágrafo novamente fala do controle da mente, a mente disciplinada. disciplinada e a mente disciplinada para o que? Para se estabelecer apenas no eu, no Atman. Então, quando você consegue desenvolver o controle das atividades mentais, que é, aliás, o centro, por exemplo, do Yoga de Patanjali, você pode conseguir se voltar para a sua essência, para o seu eu mais interno, mas você precisa ter esse controle primeiro da sua mente, dos pensamentos, da atividade mental. E aí, complementando, né, liberta de todos os anseios e desejos, então se diz que ele está unificado, liberta dos anseios e desejos. Então, os anseios e os desejos é aquilo que agita a pessoa, por quê? Por causa das influências externas. Então, se a gente está no meio desse turbilhão todo de coisas que estão acontecendo à nossa volta, de um caos, então, isso produz ansiedade, produz medo, produz desejos, por quê? Nós estamos tentando lidar apenas com o exterior e não estamos lidando com o nosso interior. Então, é preciso também que a pessoa tenha um controle, e se desfaça desses anseios, desses desejos e consiga se voltar para quem sou eu, qual é a minha essência. E aí, sim, é que a pessoa vai se tornar essa chama estável, como diz no parágrafo logo seguinte, e que eu vou reler. o yoga em que controlou seu pensamento e que pratica a união com o eu, é semelhante à chama da lamparina em um lugar sem vento que não oscila. E, continuando, quando a mente fica em repouso, controlada pela prática do yoga, e quando o eu se contenta em contemplar apenas o eu, ele tem aquela vivência da felicidade infinita que pode ser captada pela bute e que está além dos sentidos. Estando estabelecido nisso, essa pessoa não se afasta mais da essência. Bem, então aqui está falando da transformação que a pessoa pode ter. E essa transformação não é você mudar as condições externas, é a sua transformação interna. Então, quando a mente fica em repouso, controlada pela prática do yoga, e quando o eu se contenta em contemplar apenas o eu. Então, voltar-se para o átomo, para o eu. De que tipo de yoga que a gente está falando aqui? não é um yoga baseado em prática de asana, em pranayama, em coisas desse tipo. Eu vou fazer uma diferenciação e diferenciar não quer dizer que eu esteja dizendo que uma coisa é ruim e outra é boa. mas eu vou falar sobre um tipo de yoga que não é centralizado no nosso corpo. Eu estou dizendo então que asana e pranayama são ruins? Não, muito pelo contrário. A prática de asana e de pranayama também pode nos dar resultados positivos? Claro que pode. A prática de pranayama pode nos estabilizar e nos tranquilizar em um momento de agitação? Claro que pode. Mas não é isso que a Bhagavad Gita está falando. A Bhagavad Gita está falando de práticas em que a pessoa se volta para o seu eu mais profundo para o atma para esse eu imutável que é consciência pura. Isso é feito controlando a mente e não a Bhagavad Gita absolutamente não fala aqui de praticando pranayama ou asana. Então o que eu quero expor é isso. Eu não quero dizer que o resto as outras modalidades são erradas são ruins. Não. Não me entendo mal. Mas eu quero falar sobre isso. Eu fiz uma escolha. Bom. O tipo de yoga que se dedica essencialmente à vivência a captar esse eu mais profundo e também o seu complemento que é captar Brahma o absoluto em toda a realidade é essencialmente o Guiana Yoga. Guiana Yoga ou Yoga da Sabedoria às vezes é apresentado de uma forma equivocada como sendo um estudo de filosofia. não é exatamente isso. Guiana Yoga é um sistema de práticas que levam à vivência da realidade mais profunda que existe tanto dentro de nós quanto no mundo que nos cerca e que a gente chama de Atman quando a gente está se voltando para o nosso interior e que a gente chama de Brahma quando a gente está se referindo ao universo como um todo. E esse Yoga da Sabedoria ele tem práticas que envolvem meditação envolvem o controle da mente envolvem você se destacar das influências externas dos anseios dos desejos como está colocando aqui para captar qual é a essência a parte mais profunda dentro e fora de nós e aí quando você capta isso pela vivência então repetindo o que eu já tinha mencionado não é uma compreensão intelectual Giana Yoga não é filosofia no sentido de você abarrotar a sua cabeça de conhecimento de textos de frases que Yana Yoga é vivência e então quando você tem essa vivência da sua essência desse Atman então você pode atingir esse equilíbrio que não vai ser afetado pelas ventanias externas e que é um ganho que só depende de você então o que eu quero transmitir é uma mensagem a respeito do que o yoga antigo indiano yoga tradicional pode nos dar que é válido e importante para o momento atual para momentos de turbulência de agitação de caos de instabilidade para você atingir o equilíbrio interno isso aparece em obras antigos como a Bhagavad Gita é uma obra que tem pelo menos dois mil anos de idade não é recente e um dos caminhos que ela indica é esse yoga da sabedoria que vai nos conduzir a captar por vivência por experiência pessoal essa realidade mais profunda dentro de nós e fora de nós e uma vez que você captou isso isso não se apaga mais é uma conquista definitiva que vai se firmando cada vez mais que vai influenciando a sua vida e que lhe permite ser independente de todas as turbulências que estão em volta então essa era a mensagem que eu queria lhes transmitir nesse tempo limitado de que eu disponho é claro que o que eu estou oferecendo aqui é apenas um aperitivo eu não estou mostrando de fato como a pessoa atinge isso qual é o trabalho que a pessoa tem que fazer para conseguir essa transformação estou falando principalmente sobre o resultado algumas ideias gerais mas eu espero que isso motive vocês para irem atrás também dessa modalidade do yoga da sabedoria Namastê